Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, é hora que estiver assistindo o vídeo. O carro de hoje é o carro da mascada iluminada, literalmente, porque ele tem farol de diamante. É o WMotors Lycan Hyper Sport, com seu motor. Boxer 3.8, um tipo 4 válvulas, 6 cilindros, né? Biturbo, de origem Porsche, modificado pela Ruf. Gera 97.8 kgfm a 4.000 rpms e 780 cv a 7.100 rpms. Motor central e tração traseira. A pista é Skogen, Noruega. Não sei se pronuncia assim, mas é bem estranho, é meio louco. Não tem, tipo, norueguês, não tem essa língua. Bom, vamos seguir. Olha a rabiada! Motor 6 cilindros, bóster, take ball, cabeçal de alumínio. Boco, comando e valvão, variável, cabeçal de sonóso com corrente metálica. Coletores variáveis. Bisturbo, intercooler e injeção direta. Galera, injeção direta acho que não tem, não. Desculpe. Olha a rabiada! Outra rabiada. O câmbio é automático de 6 marchas. Pela alavanca ali, pelas coisas ali. Outra rabiada. Vou deixar vocês ouvir o bóster 6 cilindros pra vocês. Agora a nossa dúvida. Será que bateu o drop de Apollo? O que ele chega a gera on? O Maclaren F1? O Remarque Concepcioni? O René C. Veloz GT? O Maclaren F1 LMG10? O... O Rufus Ctr3? Os pagãni. Quando é que os pagãni são no bairro? Atrás do pagãni, na frente do que ele chega a geraéreo. A... A frente do... Que atrás do que ele chega a geraéreo e na frente do zamburguini. No meio do zamburguini, veneno e sete elementos. No meio... No meio... Atrás do... Atrás do Lamborghini e na frente do cerário. No meio do cerário, que é 299XX. 299XX. E Enzo. Atrás da Enzo. E na frente do 6XX-125. Pô, perder pra todo mundo. Afinal, o carro árabe... Não tem como perder. Bom, vamos ver. Não é preconceitoso. Os árabes não tem chance de fazer com a carro. Eu tenho que dizer. Tirando o Irã, que não é árabe. Embora seja muçulmano, o botão de origem é perto. Né? O Irã tem uma certa tradição. Mas os países, outros países não eram... Às vezes, né? Lógico. Tirando a morte da África, Marrocos e outros. Argélia. Que começaram agora. Ali, bem no Oriente Médio, ali. Não tem muita tradição. Mas, vamos ver. Tirando, é claro, o Irã por questões óbvias. Né? Vamos ver o buster centílindros. B-Turbo. Bronca bonita, hein? É, motô forte, né? Preparar pra rua, que não tem como ser por menos, né? Agora, resta a gente saber... Se a estreia dos Velociriosos vai aqui. É um dos caras que esteve Velociriosos. Vai. Outra rabeada. Outra rabeada. Outra rabeada. Bom. Agora, com este carro da mascada iluminada, literalmente, com um farol de diamante. Vamos pra nossa volta rápida, em visão interna. Bom, galera. Agora, volta rápida, em visão interna, com o WMotors Licam Hiper Sport. Com seu motor Boxer 3.8 24 válvulas biturbo, de 6 cilindros, box 6 cilindros. De origem Porsche, modificado pela Ruf. Botando seus 97.8 de torque, seus 780 cavalos, sua tração traseira e seu motor central. Agora, a nossa dúvida. Será que bateu o Gup de Apolo? O Kinessega Gera Oni? O McLaren F1? O McLaren P1? O Rimati Concept Oni? O Rene C.Venon GT? O McLaren F1? O Ruf CTR 3? O Pagani Zonda R? Ficou no meio dos Pagani? Ficou atrás do Pagani na frente do Kinessega Gera R? Atrás do Kinessega Gera R? E na frente dos Lamborghini? No meio dos Lamborghini Certo Alimento e Veneno? Atrás do Lamborghini na frente da Ferrari? No meio da Ferrari Enzo e 599XX? Ou atrás da Ferrari na frente do Joguá CX-75? Ou o pneu para todo mundo porque o esportivo árabe não tem condições? E porque os muçulmanos, os árabes, não tem tradição nesse tipo de carro? Bom, essa volta rápida a ver, né? Então, vamos encarar a situação. E botando seu câmbio automático de 6 marchas sequencial. Quarta marcha! Quinta! 250 e errabeada! Terceira e errabeada! Peso é 1.400 kg! E ele é o carro da mascada iluminada, literalmente, sem faróis e diamante, meu filho! É! E da marcha! Estão com mais de 50 caras até agora! Chequeiro! Tempo de volta! 57 segundos e 304 milésimos! Ou seja, ficou na décima colocação geral! Ou seja, ficou no top 10! Mostrou que tem um desempenho iluminado também! E, por curiosidade, ficou atrás dos Pagani! E na frente do Keniceia Guia Gerai aí! Ou seja, pela primeira vez nós vemos um árabe na frente do sueco! Bom, galera! É isso! Se gostaram do vídeo, dê aquele like básico! E até a próxima! Tchau!